Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva a você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Violação de direitos autorais é crime, quem faz pode responder judicialmente. Programa de incentivo fiscal, uma forma de evitar a sonegação e bonificar o consumidor. E mais, pessoas com doenças raras podem contar com a Política Nacional de Atenção Integral para atendimento, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo que já está disponível. Eu sou Rafael Porfirio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Com o objetivo de evitar a sonegação fiscal, os governos estaduais fizeram uma parceria com a população. O cliente pede a nota fiscal, o comerciante que emite paga os impostos devidos e o cidadão recebe de bônus um desconto nos tributos anuais. É o chamado Programa de Incentivo Fiscal. Você pode estar se perguntando que história é essa de nota legal. Isso porque não são todos os estados brasileiros que adotam o Programa de Incentivo Fiscal. Dos 26, apenas 11 estados e o Distrito Federal. O nome também pode ser outro. Aqui, nota legal, mas em São Paulo, por exemplo, chama Nota Fiscal Paulista. Mas, afinal, que programa é esse? O Nota Legal é um programa que estimula a cidadania fiscal e também ajuda a Secretaria de Fazenda a aumentar a sua arrecadação através do controle e a fiscalização que é feita pelos consumidores do Distrito Federal. O principal objetivo do Programa de Incentivo Fiscal é evitar a sonegação de impostos. Quando os governos estaduais lançam esse tipo de iniciativa, é para que as pessoas solicitem a nota fiscal durante a compra. Desta forma, não há como o estabelecimento burlar a lei. É como se o consumidor agisse como um fiscal. No Distrito Federal, aqueles consumidores que pedem o CPF na nota e que há outras condições, desde que a empresa efetue o recolhimento do imposto, ele vai ter um crédito já disponível, que prescreve em dois anos. Aí ele tem que acessar o site do programa, fazer o cadastro, e através do cadastro, aí sim, ele pode utilizar desses créditos. E será que o povo na rua tem o costume de pedir o CPF na nota? Quando eu compro em mercado, quando faço compra, eu sempre peço. Mas, quando é compra pequena, assim, dificilmente eu peço. O tempo que eu utilizo para estar colocando o CPF na nota, para mim não compensa o valor que vem para mim. Eu uso geralmente no IPTU, sabe? Dá um bom desconto. Já consegui coisa de 300 reais, sabe? 300 e pouco. E assim, foi muito bom. Este ano, só aqui no Distrito Federal, quase 381 mil consumidores efetuaram a indicação no IPVA e IPTU para bater o valor descontado pela indicação do CPF na nota fiscal. E os valores foram impressionantes. Mais de 65 milhões de reais descontados no IPVA e quase 16 milhões e 200 mil no IPTU. Um total de 81 milhões e 800 mil reais em crédito para os consumidores que se cadastraram no programa. O próprio site do Nota Legal mostra que já são 1 milhão de cadastrados no programa. Mas como fazer para resgatar este benefício? Caso não seja encontrada a nota fiscal, o consumidor tem um segundo mês após a emissão para registrar a reclamação na área restrita do site da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, onde será encaminhada para análise e manifestação da empresa. Fique atento, guarde o documento fiscal para acompanhar o andamento pela consulta à situação histórica da reclamação. Na hipótese de não regularização pela empresa, será encaminhada pela Secretaria da Fazenda do Estado mensagem autorizando o consumidor a apresentar o documento fiscal original para análise. Ricardo é uma dessas pessoas que se beneficiaram e muito com o Nota Legal e olha que ele nem conhecia o programa. Eu conversei com alguns amigos e eles me diziam dos benefícios que eles estavam tirando pelo Nota Legal e dos descontos que eles estavam tendo e eu fiquei curioso. Juntando as notas lançadas dele e da mulher, Ricardo conseguiu créditos suficientes para não precisar tirar do bolso o pagamento do IPVA de dois veículos e nem do IPTU. Eu fiquei surpreso na hora, porque eu também era meio cético em relação a isso, então quando eu resolvi, eu fiquei escutando as histórias, né, e resolvi dar uma chance e foi bom. Na avaliação dos estados que implementaram esses programas de incentivo fiscal, os ganhos compensam os custos com os benefícios pagos aos contribuintes. Quanto mais compradores pedem a nota fiscal, mais o comerciante é obrigado a registrar a venda da mercadoria e evita a sonegação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, uma forma de reduzir o mercado informal. É uma maneira de fiscalizar tanto o lojista e tanto o governo, porque se o lojista emite a nota fiscal, está pagando imposto e o governo está recebendo esse imposto. Então é uma maneira da população estar cobrando o governo todos esses impostos hoje que estão sendo pagos pelo Brasil inteiro. O programa não oferece nenhum tipo de benefício para o comércio, mas para Eline, gerente de loja, é uma forma de fidelizar clientes e garantir que o estabelecimento onde ela trabalha está dentro da lei. A gente tem até o quinto dia do mês seguinte para estar tirando o relatório do mês passado, né? Manda para a contabilidade. A contabilidade em si manda para o governo para que os devidos créditos sejam acreditados aos beneficiários. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e Apple. Direito meu, direito seu, antes e depois da lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. O STJ julga e combate crimes de tortura. No Brasil, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a ato de violência ou ameaça grave, causando sofrimento físico ou mental para obter informações, castigar ou como medida preventiva, é crime de tortura. Não tem fiança. E se o condenado for funcionário público, perde o cargo automaticamente. Nem sempre as vítimas vão para o hospital. Muitas vezes, o dano é psicológico e as pessoas carregam as marcas do sofrimento para sempre. As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão mudando a realidade de brasileiros que têm direito a tratamento digno. Mais que merecer, toda pessoa tem o direito de ter a integridade física e psicológica protegida. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você sabia que tirar cópia de livro é crime? E que para usar músicas, trilhas, deve pagar uma taxa? É bom ficar de olho nas regras para não ter que responder na justiça por violação de direitos autorais. Sabe aquela frase dita pelo grande comunicador Chacrinha? Nada se cria, tudo se copia? Na verdade, as coisas não funcionam bem assim. A criatividade, o trabalho de cada pessoa, está garantido pelo direito autoral e não pode ser copiado. Este direito é o que protege as relações entre o criador e quem utiliza suas criações artísticas, literárias ou científicas, como livros, pinturas, esculturas, músicas, fotografias e até aquele texto postado na internet. Veja como está a Granada, veja como está a Espanha, veja como está o mundo e vocês ainda querem que eu escrevi no final feliz. O Josué é ator, palhaço, diretor, escritor, produtor cultural e professor de teatro. Nossa, quanta coisa, hein? Pois é, ele faz de tudo um pouco dentro e fora dos palcos. Eu nunca faço nada que não seja perfeito. Sempre quis ter mais talento artístico. O ator gosta de fazer adaptações de escritores famosos e ele sabe direitinho o caminho certo para isso. Primeiro a gente vai saber se essa peça é de um autor vivo ou seja de um autor já falecido. Se é um autor já falecido, vou procurar os herdeiros legais dele ou os órgãos que vão ser responsáveis pela legislação dessas obras teatrais. Existe também a questão da música que é utilizada na peça. Você também precisa pedir autorização, também tem direitos autorais do mesmo jeito, né? O mesmo esquema. Se eu vou utilizar uma música, uma obra que não é minha, eu vou ver quem são os autores disso e vou procurar o ECAD, que é o órgão que fiscaliza a questão da execução das músicas, para ele calcular o tamanho da música para o tamanho da minha peça. Ou seja, ele vai fazer uma regrinha de três para me dar o valor exato do que eu tenho que pagar por aquele segundo, por aquele minuto que eu estou utilizando a música. Josué acredita que todo esse cuidado é importante para preservar a obra do artista. A obra não precisa estar registrada para ter os direitos protegidos. No entanto, o registro serve como uma prova da autoria e em alguns casos para demonstrar quem a declarou primeiro publicamente. Os direitos autorais são divididos em morais e patrimoniais. Os direitos morais garantem a autoria da criação ao autor da obra intelectual. Ela tem vínculo com a personalidade do criador e é protegida por tempo indefinido. Já os direitos patrimoniais são aqueles que se referem principalmente à utilização econômica da obra intelectual, como, por exemplo, o direito do autor de receber pela comercialização da obra. O autor também utiliza a criação da maneira que desejar, bem como permitir ou não que terceiros a utilizem. É direito do autor ser ressarcido pelo uso da obra, certo? Pela comercialização, pela execução pública. Mas é direito do autor também, mesmo que ele tenha licenciado, mesmo que aquele uso seja regular, fazer críticas e obstar o uso indevido da obra. O que é o uso indevido? É o uso que afronta um direito moral, por exemplo, o direito moral à titularidade da obra, o direito moral à condignidade da obra, o direito moral à contextualização adequada da obra. Ao contrário dos direitos morais, que são intransferíveis e irrenunciáveis, os direitos patrimoniais podem ser transferidos ou cedidos a outras pessoas. O autor da obra pode dar direito de representação ou mesmo de utilização das criações. Caso a obra intelectual seja utilizada sem prévia autorização, o responsável pelo uso estará violando normas de direito autoral e pode até responder na justiça. Quando esse direito de autor é violado, esse autor se investe no direito de, judicialmente, pedir que essa situação seja sanada de alguma forma, revertida de alguma forma. Tanto pela determinação de cessação da violação ao direito de autor, quanto pelo exercício do direito ao ressarcimento e às sanções penais, cíveis, que devam incidir sobre a conduta do contrafator. E você sabia que a cópia de um livro também é protegida pelos direitos autorais? É isso mesmo. Existem regras que precisam ser cumpridas. É possível fazer a cópia para fins de divulgação científica e aquisição do conhecimento em percentual não expressivo, não determinante da obra. Não pode copiar o livro inteiro e nem metade do livro, nem três quartos do livro. A estudante de direito, Vitória da Rocha, sabe bem disso e quando precisa do livro na íntegra, recorre a outros meios. Eu costumo tirar as partes que eu preciso, né? Aí procuro tirar só o que eu realmente vou precisar. Essa copiadora é um exemplo de legalidade. Aqui, nem se o aluno quiser, eles não tiram cópia do livro na íntegra. Como eu conheço a lei, isso pode gerar problemas para mim. Então eu peço para ele trazer ou por partes, correspondente à porcentagem que é de acordo com a lei, ou então, infelizmente, ele vai ter que procurar outro local para fazer. Sabão, 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 choveu, virou, sabão. Provavelmente você já ouviu essa famosa propaganda. Ela foi criada em 1995 e até hoje é utilizada para alertar os riscos de acidentes em época de chuva. O jingle foi feito pelo publicitário Marcelo. Ele conta que toma todo o cuidado durante o processo de criação. Segundo ele, é preciso analisar diversas músicas pela raiz do estilo. Eu estudo o que o cliente quer, compõe uma linha melódica e vou chamar um associado nosso, alguém que tenha esse conhecimento, para reproduzir a minha ideia melódica dentro do estilo, que seria uma composição erudita para uma orquestra de câmara, por exemplo. É, mas nem tudo é alegria no ramo do Marcelo. Há 16 anos ele sentiu na pele o que é ter o direito autoral violado. A empresa fez um material para uma produtora como mostruário. Ela disse que o cliente não tinha aprovado e não pagou pelo produto. Alguns anos depois, o publicitário descobriu que a agência utilizou o material de má fé. Como essa peça é de direito, o direito autoral é nosso, ela volta para o nosso arquivo e fica aqui guardada. Coincidentemente, alguns anos depois, houve um pedido de uma peça com um briefing parecido. E aí a gente utilizou a base musical e a melodia e alteramos a letra porque os clientes eram diferentes. E aí o advogado do outro cliente lá de trás daquela agência, que disse que não tinha sido aprovado, entrou em contato conosco requerendo os direitos publicitários da peça. Aí ele constatou que não tinha sido comprado com a agência, a agência constatou que nunca nos pagou e a gente moveu uma ação contra a agência e a gente teve ganho de causa. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. O STJ julga e combate crimes de tortura. No Brasil, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a ato de violência ou ameaça grave, causando sofrimento físico ou mental para obter informações, castigar ou como medida preventiva, é crime de tortura. Não tem fiança. E se o condenado for funcionário público, perde o cargo automaticamente. Nem sempre as vítimas vão para o hospital. Muitas vezes o dano é psicológico e as pessoas carregam as marcas do sofrimento para sempre. As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão mudando a realidade de brasileiros que têm direito a tratamento digno. Mais que merecer. Toda pessoa tem o direito de ter a integridade física e psicológica protegida. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você sabia que pessoas com doenças raras têm direito a tratamento público e medicamentos de graça pelo Sistema Único de Saúde, o SUS? Pois é, o Ministério da Saúde já criou protocolos que orientam profissionais de saúde a como realizar o diagnóstico, tratamento e reabilitação dos pacientes. Aproximadamente 13 milhões de brasileiros têm doenças raras no Brasil, segundo a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, a Interfarma. Primeiro, ela tem que ser diagnosticada a etiologia, né? Isso muitas vezes é difícil, porque o pessoal não conhece, né? Então, demora-se muitas vezes a diagnosticar uma doença rara. O número exato de doenças raras ainda é desconhecido, mas atualmente são descritas de 7 a 8 mil doenças na literatura médica, sendo que 80% delas decorrem de fatores genéticos e outros 20% estão distribuídos em causas ambientais, infecciosas e imunológicas. Esse paciente chega para nós com sintomas e a gente junta esses sintomas como se fosse quebra-cabeça com o objetivo de chegar em um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, a gente tem um plano de tratamento e o aconselhamento genético. Ser diagnosticado com uma doença rara assusta e, às vezes, enfrentar a doença exige coragem e determinação. É o que explica este professor de educação física que tem hemofilia agrave. A hemofilia agrave é um problema na coagulação do sangue, que falta uma proteína do sangue e a gente está sujeito a sangramentos se não repor essa proteína. Ele precisa tomar todos os dias o medicamento chamado de fator 8, que faz o sangue coagular caso estoure alguma veia. Para fazer um tratamento profilático, que é o tratamento ideal, preventivo, eu tomo esse medicamento quatro vezes por semana. Para receber o medicamento, que é fornecido de graça pelo governo, Thiago precisou fazer um acompanhamento médico. Eu preciso me consultar com a minha médica assistente e a médica assistente vai passar a prescrição para o meu tratamento correto, de acordo com o meu peso, com a minha situação, com a gravidade da minha hemofilia. E com essa prescrição eu retiro no Hemocentro esse medicamento. Mas o que está na Constituição Federal, a garantia de saúde e igualdade para todos, nem sempre é o realizado. Thiago já precisou procurar um advogado para receber o medicamento que estava em falta. Nesse período de 2011, algumas semanas inicialmente já busquei a justiça para não ter nenhum problema na minha proflaxia e não ter nenhum problema de sangramento. Já imediatamente busquei a justiça. Além do desafio de lidar com um diagnóstico que revelou uma doença autoimune multifatorial, conhecida como esclerose sistêmica, a artista plástica Patrícia também precisou buscar a justiça. Em conversa pelo Skype, ela falou o que precisou fazer para ter acesso aos medicamentos existentes. Mas a gente tem que sair buscando tudo aquilo que está dentro da Constituição Federal em órgãos isolados. E às vezes nem legislação não tem. Tem a lei, mas não tem diretriz, não tem... Então o pessoal fica muito focado nessa questão. Ah, medicação de alto custo. Realmente é muito difícil, a gente briga muito por ela. É exaustivo para o paciente. Se você já tem uma doença que já reconhece que ela está instalada, que ela está ali em atividade naquele exato momento, é muito difícil a pessoa ter que passar por uma perícia, depois por um juiz, depois por... E ficar pulando de um lugar para o outro. E isso vai onerando a máquina também. O paciente com doença rara na mesma situação de Patrícia e Tiago devem fazer isso mesmo, recorrer ao Poder Judiciário em face do Sistema Único de Saúde ou do Plano de Saúde e requerer uma medida antecipatória garantindo o seu tratamento. Essa advogada explica que a falta de medicamento não impede o paciente de receber os medicamentos sem custos. Aí ele procura a defensoria pública ou um advogado para que ele entre com a ação cabível para garantir o acesso a esses medicamentos ou aos tratamentos ou as terapias necessárias para o acompanhamento da doença. A falta de medicamento ocorre na maioria das vezes porque o tratamento de uma doença rara tem um custo elevado e apenas algumas constam na lista do Sistema Único de Saúde, o SUS. Diariamente elas enfrentam frustração. Frustração porque elas batem nos consultórios médicos, elas batem nos hospitais e muitas vezes as pessoas não conhecem, não têm informações para como lidar com essas doenças raras. Depois de muito tempo e depois de muito sacrifício, esses pacientes acabam chegando para a gente e aí a gente começa a dar atenção e apoio a esses pacientes. Outros direitos também são garantidos aos pacientes portadores de doenças raras. Saque do FGTS, PIS, PASEP, isenção do Imposto de Renda do IPVA, ICMS, IPI e o IOF na compra de um veículo automotor adaptado caso a doença impeça o paciente de dirigir um veículo comum, quitação da casa própria, acesso à previdência privada, auxílio doença, aposentadoria por invalidez e tratamento fora de domicílio, quando necessário. O Brasil possui uma política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras. O objetivo é ampliar na rede do SUS o número de testes capazes de diagnosticar doenças raras, assim como aumentar o número de instituições credenciadas para exames e tratamentos de pacientes com estas doenças. Existem algumas iniciativas e essas iniciativas têm por objetivo melhorar a informação sobre as doenças raras, de forma a possibilitar um diagnóstico precoce e a inclusão dessas pessoas com doenças raras precocemente no atendimento, porque isso vai melhorar a qualidade de vida delas e vai melhorar também a sua expectativa de vida. Mas para a Patrícia, diagnosticada com esclerose multifatorial, é fundamental que os pacientes de doenças raras, assim como os familiares e toda a sociedade, estejam atentos e conscientes a respeito dos direitos de quem tem as doenças. A gente precisa falar mais da saúde no sentido do emocional, do amor, do carinho, de acolhida de quem é diferente, de recolocar essa pessoa no mundo, no universo dela, dela sair de casa, ela conseguir ter uma vida normal, inclusão social. Para quem tem alguma doença rara ou trabalha para combatê-las, é preciso mais atenção, investimento em estudos e assistência para garantir os direitos de quem luta todos os dias para sobreviver mais e melhor. É necessário sensibilidade. Sensibilidade minha, sensibilidade sua, sensibilidade da população, que elege o poder político, sensibilidade do governo para montar políticas que atendam a estes pacientes. Agora você pode assistir a todas as matérias e programas produzidos pela TV STJ por meio do nosso aplicativo. É muito simples. Para instalar o aplicativo, digite no seu navegador app.vc.stjadl e siga as instruções. Ou ainda, baixe um leitor QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas. Windows, Android e Apple. Direito Meu, Direito Seu, Antes e Depois da Lei, STJ Notícias e Jornal da Justiça. Todos no seu bolso a um toque de distância. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica, produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça, termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. .